Se eu fingir e sair por aí na noitada Me acabando de rir Se eu disser que não digo e não ligo que fico Só vou aprontar É cançando direitinho, assim bem miudinho Cê não sabe acompanhar Vou arrancar sua fara e pôr no meu cabide Só pra pendurar Quero ver se você tem atitude, se vai encarar Se eu sumir dos lugares, dos bares, esquinas E ninguém me encontrar Se me virem sambando até de madrugada Se você for até lá É cançando direitinho, assim bem miudinho Cê não sabe acompanhar Vou arrancar sua blusa e pôr no meu cabide Vai sambar com pão na buceta Hoje vai ter baile na quebrada Depois da meia noite é mandelão Na igreja onde a menina se acaba Batendo pacotinho no chão Se eu fingir e sair por aí na noitada Me acabando de rir Se eu disser que não digo e não ligo que fico Só vou aprontar É cançando direitinho, assim bem miudinho Cê não sabe acompanhar Vou arrancar sua fara e pôr no meu cabide Só pra pendurar Quero ver se você tem atitude, se vai encarar Comentado na rua da água DJ Vitão da ZL Comentado na igrejinha Como o querido Borela O mais brabo DJ Vitão ele é foda Como DJ Vitão Subto Subto